Não dá, não dá. Arrasou. É isso aí, gente. Enquanto o povo prepara tudo aqui pra patixa, nós vamos conversar com vocês sobre a Amazonete. A Amazonete é uma empresa super conceituada que está fazendo uma parceria com a TV Vila Rica. A Amazonete é uma internet de fibra ótica infinita e com mais velocidade pra você ter uma internet de qualidade na sua casa. E lembrando que a Amazonete tem 50 planos, gente. A Amazonete tem 50 planos pra você escolher o seu. Corre, gente. Corre. Aproveita e faz teu plano. Bora mandar um beijo, Valé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar um pouquinho aqui. Gente, não sai daí. Não sai daí que a patixa de loja já chegou. Belíssima. Tá, queridão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje alguém aqui essa noite que fez um desafio a patixa telor. Eu quero chamar a Valéria Lobato. Eu? Não, eu estou dizendo que eu quero chamar a minha querida Valéria Lobato. Estou aqui. Estou dando uma impostação. Estou aqui, cheia de trigo. Vem pra cá, buiua bonita. A gata. Cheia de trigo. Tá ela e o cupcake. Vem a cabuiua bonita. Me dêem licença. Você fez hoje um desafio. Chegou o momento, um momento especial da nossa noite. Eu quero que você, olhando de novo pra lente da verdade da TV Vila Rica, bata no peito, como você fez. Eu vou bater porque você é meu marido. Bata no peito. Ali, não pra mim, pro povo. E desafio. Patixa telor. Eu sou mulher. Eu sou muito mulher pra mim entrar nessa banheira com você. Você é o quê? Eu sou muito mulher. Mulher. Bata no peito. Sou mulher que eu bato no meu peito. Bata no peito de novo. Eu sou mulher, sou trans. Espere, eu estou ouvindo um barulho. É transformado. Você bateu no peito, mas alguém bateu na porta. Quem é? Eu estou sentindo que alguém bateu na... Eita. Atenção. Nos estúdios da TV Vila Rica, alguém com ousadia bate na porta. Bata na porta de novo, seja você quem for. E bateu com violência. Vamos ver. Atenção. Boiua bonita foi bater na porta. Quem é? Foi abrir a porta. Quem é? Quem é? Patiça Teló. Patiça Teló. Eu quero ver você mulher digna na cara dela. Eu quero que você entre nessa banheira porque eu sou mulher. A Boiua bonita. Meu Deus, é ela mesmo? Eu entro, meu amor. Eu não tenho medo de você. Bora ver, querida. Bora ver, Guinha. Então, bora ver. Então, convidamos Patiça Teló e Boiua bonita para vir aqui ao palco. Meu Deus, é ela mesmo, é Patiça Teló. Ela veio. Não posso acreditar. Hoje nós recebemos duas lendas do Amazonas. Vou ficar aqui ao meio porque a porrada vai ser... Amazonas sou eu, meu amor. Quem me arrasa, ninguém mais. Patiça... Tu quer dizer Amazonas, né, amor? É, meu amor. Ah, tá. Amazonas arrasa. Tu não arrasa, né? Eu arraso você. Bora ver, querida. Quem me arrasa nessa piscina? Eu. Vai ser agora? Vai ser agora, meu amor. Bora ver quem é a sereia. Patiça, você bate no peito como ela fez e a desafia... Eu não tenho medo de você, meu amor. Pode vir. Muito bem, então. Pode vir. Pode vir aqui, ó. Chegou. Patiça... Eu vou apanhar. Patiça... Danes. Eu não tenho medo de você. Eu sou Patiça Marta Danes. Solarista Rodrigues. Comentei, meu amor. Eu sou Patiça Marta Danes. Chegamos, então, ao momento mais especial dessa noite. Jantada. Convidamos... Jantigo eu, feia. Convidamos as duas senhoras, damas da sociedade amazonense... Ridícula. A entrar na banheira do Vila Rica. Tá de promitivo de biquíni? Eu não posso entrar. Tá de biquíni? Não. Então não vai entrar na banheira, porque quem tá de biquíni vai entrar na banheira. Porque a banheira é minha, não é sua. Bora ver, meu amor. Então que rufem os tambores, só virtualmente, que não tem tambor. Vamos, então. Valéria Lobato, chegou a hora. Chegou a hora desse embate. Patiça versus Buiú. Vamos ver quem vai pegar mais sabonete. Eu, a boa da Amazônia. Tu vai, Patiça? Eu vou. Tu vai ganhar da Buiú? Não, rapaz, eu vou ganhar. Eu posso ter ganhado essa bicha feia. Patiça, você é conhecidíssima, famosíssima, uma estrela. E a gente sabe que você já namorou inúmeras personalidades do Amazonas. Podemos aqui enumerar vários nomes. O nome do meu ex-maído? Você traz verdades, olhando pra aquela câmera. Eu tenho. Fale a verdade. Meu ex-maído, que era Federico. Federico. Depois. Leandro França. Leandro França, que foi meu ex-maído. E o Marquinho. E o Marquinho do Forró também. Foi meu ex-maído. E o Felipe da Jóia também, meu amor da minha vida. Felipe da Jóia. E o Garcia também, de Parentins, também. Até o Garcia de Parentins. E o Garcia de Parentins foi meu ex-maído também. E essa joia aqui é tudo que os boys que te dão, é? Todos os meus boys que me dão. Essa joia é bonita assim que tudo. Que me dão. Você foi Felipe da Jóia. O homem foi até embora de Manaus com medo. Patiça. Do chá ficando que ia matar ele. Agora chegou o momento. Olhando pra aquela câmera, faça o desafio. Diga as verdades que a Buiu disse pra você aqui. Eu quero ver quem é ela me arrasar. Quero ver. Quem é a mais gostosa de Parentins? Quem é? Eu. Patiça Tânis, meu amor. Patiça do boi, né, querida? Do boi caprichoso. Olha, arrasou. Eu vou arrasar essa bicha feia. Vamos lá, Patiça. Joga os sabonetes. Vamos lá. Jogando os sabonetes, Patiça Telô. Não. Tu tirou um por um, Patiça. Tirou um por um, Patiça. Vamos lá. Puxa. Patiça Telô, atenção. Um. Um. Atenção, pessoal. Dois com a gente. Três. Três. Pessoal de casa. Quatro. Quatro. Mais um. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Mais um, mais um. É Patiça mostrando toda a sua força, toda a sua irreverência. Hoje, Patiça Telô e boiua bonita. O sabonete que grudou. Força. Mais. Vai, vagabundo. Seu nome é Arrasa. Eu te arraso também, no meio do rio. Eita. E agora nós temos um boi. Nós temos um boi para você mostrar o seu talento antes de entrar na banheira. Vamos lá, Patiça. Vamos dar um salto. Soltando o boi, Célio. Patiça Telô. Arrasa, Patiça. É ela. A blogueirinha mais famosa do Amazonas. No ritmo quente você vai dançar. Mete a mãozinha de você ensinar. Veja o passinho do Flaná e pra cá. É boi, bubá. Olha lá, Arrasa. Patiça Telô. Olha aí, bom o som. Buiu, vem pra cá, Buiu. Vem cá, Buiu. Vem cá, Buiu. É competição. É Buiu versus Patiça. Vai. No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho do Flaná e pra cá. É boi, bubá. No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho do Flaná e pra cá. É boi, bubá. Reja, Buiu. Reja, Buiu. Reveste para o ar, delira. É de baixo para cima. Vai. Ei, 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 a. Trance para frente e gira. Reveste para trás, delira. Reveste para cima. É de baixo para cima. Ei, 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 a. Vai. É sucesso. Segundário. Segundário. Foi a polícia. Vai, menina do Flaná. Vai. No ritmo quente você vai dançar. Grande atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho do Flaná e pra cá. É boi, bubá. No ritmo quente você vai dançar. Grande atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o passinho do Flaná e pra cá. É boi, bubá. Vem do Norte, vem prazer. Alegria de viver. Quero só você. É muita emoção. Juntos somos nós. Em uma só voz. Canta pra você. Vem do Norte, vem prazer. Alegria de viver. Eu quero só você. É muita emoção. Juntos somos nós. Em uma só voz. Canta pra você. Dance para frente e gira. Reveste para trás, delira. Pegue os braços para cima. Dance para frente e gira. Reveste para trás, delira. Pegue os braços para cima. Dance para frente e gira. Reveste para trás, delira. Reveste os braços para cima. Ei, 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 ia, dance para frente e gira Revexe para trás, delira, revexe os braços para cima Ei, 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 ia, se gira, revexe para trás, delira Revexe os braços para cima Ei, 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 ia, dance para frente e gira É sucesso, é segunai, fui ou bonita, Faticha Telói, você da audiência Isso é TV Vila Rica Vai ser o desafio do século Aê, as palmas pessoal Quem de vocês duas, quem é a verdadeira Cunhamporanga? Eu Você é verdadeira Eu, eu sou a rainha do caprichoso E ela é uma cadeirinha Você caprichoso, eu perdi, né, porque eu te vi tu chorando, né, gasta porque eu tô garantido, ganhou, né É verdade É, teu boizinho ganhou, né, aquele boi de pano Agora, né, mano, agora porque ele queria te comprar no barco, fez quando eu tava vendo, era a gatinha Ih, meu irmão Ela foi tombada dentro do barco, eu que eu fui do garantido, ninguém não me contou Cotado, meu amor, aquele boi de pano Calma, calma, calma Aproveite, curta, compartilhe, comente Hoje, o desafio do século Nós teremos mais um boi e em seguida o desafio da banheira porque a gente quer ver quem é a verdadeira Cunhamporanga Vamos lá Vamos ver quem nós é melhor Vai Garantido? O caprichoso É Patrícia ou é boi? A vaquerada Vem galopando Saltitando no balanço da torrada A vaquerada Vem galopando Saltitando no balanço da torrada Vai, Patrícia, vai São babunho, são babunho Olha Vai, Patrícia Vai, Patrícia Foi Bumbá Que maravilha A noite no balanço da torrada Na ilha de milhar O garantido, sereno, 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 mostrando pro mundo inteiro A magia do meu boi Foi Bumbá Que maravilha A noite no balanço da torrada O país Faz a galera vermelho e branco Tá feliz Mostra pro país Faz a galera Vermelho e branco Toda feliz É Pati Chaceló Versus Buiu a bonita Do meu boi, bumbá Roda do meu boi, bumbá É sucesso, é TV Vila Rica Você vai arrebentar Vem galopando Saltitando no balanço da toada E que maravilha Eita, é Pati Chaceló Vai Do meu boi, bumbá Eita, calma, calma, calma Calma, pera aí Calma aí Cheia doido Calma Calma Tira e balança Mostra pra que Não é barraco de família não Calma Feliz Tira e balança Calma que isso aqui não é casa de família Mas a galera Vermelho e branco Toda feliz Vem pra cá Vai Gosta Gosto de ver o meu amor cantar Vindo os versos de amor pro meu boi balançar Viveira Morena gigante Olha Faz igual ela Vai Vai É bola Até Gosto de ver o meu amor cantar Vindo os versos de amor pro meu boi balançar Viveira Morena gigante É sucesso, é TV Vila Rica Calma, calma Não há necessidade Calma Calma Do meu boi bumbar Vai 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 A baqueirada cabalgando abre a roda Vai No meu boi bumbar A baqueirada cabalgando abre a roda A baqueirada cabalgando abre a roda Do meu boi bumbar Vamos servir então também uma água nossa querida Patixa Patixa meu amor Aqui está Patixa está se recuperando Meu Deus que afronta É uma afronta muito grande Meu Deus do céu Você também vai fazer essa afronta? Gente, compartilha gente Ajuda a gente aí Compartilha muito Esse confronto aqui Esse embate né Compartilha então o confronto do século Boiua, bonita Compartilha Até lá nós já temos 500 pessoas Acompanhando Compartilha Calma Pelo amor de Deus Calma Ei menina Calma Calma pessoal Calma Calma Mano, será que vai dar certo Com a menina na banheira junto? Você que já Você sabia Você estava ciente Que a porrada ia ser grande Pelo amor de Deus Chama a segurança Cadê a insegurança? A porrada ia ser grande Olha Chegou a segurança Vem cá segurança Pessoal Obrigado a você Pela audiência Que acompanha hoje A TV Vila Rica Chegou, chegou Eu e a Buu Nós somos muito amigos E eu espero que ela seja Também famosa Igual eu Olha Nós dois Nós vamos ganhar esse negócio Nós vamos mostrar pro povo E Patiixa Essa de briguinha aqui É só bagunça É só bagunça Amigo Ontem ela foi no lançamento Da tua música Foi pro meu CD Foi muito bom Foi por tudo Mas No outro ano Nós vamos acabar Outro CD Mas ela também Tenta também Porque ela é uma artista Também Sim, igual eu É uma ajudando a outra As duas gostosas E eu vou vir da ela Dar um palmo A pessoa aí Quem é essa pessoa? Quem é esse nome Esse nome que vai receber Uma caceta Quem é essa pessoa? Vai pegar uma surra Que nunca vai esquecer Me conta Mas quem Me conta Quem é essa pessoa? Revele esse segredo O segredo é Nani Né? O nome dessa pessoa É Nani Nani? Aquela que era tua amiga Nani? Amiguinha Que tomou meu ex-marido Fede Oi Mas ela vai ver Quem é a parte Na porrada Ela vai entrar na faca Na faca Nós já temos 600 pessoas Acompanhando então A nossa live A gente pede a você Compartilhe 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 E mostre esse desafio Que tu já namorou Com o nosso diretor Com o Sérgio Villarrique É verdade? Já Sério? Sério? Menina, revelações aqui Meu Deus Patiça veio para arrebentar A boca do balão Tô passada Já foi meu caso Olha 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 Eu sabia que havia Algo estranho no ar Manda Já foi meu caso É mesmo, é Agora não é mais Igual meu cara E ele é babadeiro Babadeiro O que é que ele gosta? Faz tudo na cama Tudo? Eita Na cama Ô Sérgio Meu irmão Sérgio Hoje tô apanhando Diante de 600 pessoas Que hoje estão na nossa live Patiça contou a verdade Hoje tô apanhando Sérgio Hoje tô apanhando Patiça até lá Já foi meu caso Tu tá me entregando Patiça Tô pegando aqui mesmo Pra toda a gente Ela fala mesmo Que ela é dessas Né Patiça? Eu não vou poder nem andar na rua Mais Patiça Nem na rua Porque eu não sabia Que foi meu caso Ah Patiça Tu fala mesmo Que tu é dessas Né? Sou da outra Muito bem Centralizando aqui então A nossa câmera Olha você que tá chegando Compartilha Você que tá chegando Um abraço pra mãe Márcia Que te trouxe aqui Né? Gente fina pra caramba Adoro Márcia Um beijo Minha querida Você é maravilhosa Te adoro Minha diva É Ela é Segunda mãe Que me Que me criou Me deu tudo Né? Me botou no colégio Me botou no lugar Agora Sou famosa Agora Eu E a burro Nós dois São famosas Patiça São estrelas do Amazonas Estrelas do Amazonas Quem é que vai repitar Nós? Ninguém Patiça Você já teve algum caso Com o nome Luiz? Luiz? Ah Luiz já foi meu caso Já? Muitos anos Mas e quem já foi meu caso? Nós temos um Luiz Aqui no programa Fala um pouco aí Luiz Um beijo e uma base Na tua boca Patiça Mano Tu já pegou todos Né? Peguei todos Me fala quem tu ainda não pegou Mano Porque tu já pegou todos Eu amo aquele homem da minha vida Conta Leandro França Leandro França Melhor homem da minha vida É o Leandro França Não Nunca mais eu vi ele sumir do meu beijo E tu tá com quem agora? Felipe da Joia Felipe da Joia Eu acho que eu vou dar pra buru E o Célio Vila Rica? Tu não tá mais com o Célio Vila Rica não? Pra ficar o Felipe da Joia eu vou ficar com quem? Célio Vila Rica foi só uma festa? Já foi? Foi só aquela festinha e já era Já era, né? Nunca mais ninguém na minha vida Olha, esse ano eu acho que eu nem vou mais comer comida Por que, mana? Não vou mais comer comida Por que? Não sinto mais comer comida Tu tá de dieta? Não, não quero ficar mais, não quero mais comer Eu quero ficar mago Eu quero ficar burrito Porque eu vou me dar pra ir pra... Pra onde? Pra o Briga e Brota? Não, pra onde? Patiça Patiça Telor Patiça, eu tô vendo daqui, assistindo E eu acho que o nosso apresentador aí, não sei não Ele tá se aproximando muito do teu rosto Patiça é uma querida Patiça é uma querida Olha a outra com ciúme, misericórdia Isso vai dar bem hoje Olha, pode ficar que eu não quero mais não Isso vai dar bem hoje, gente Eu dou o Felipe da Joia pra você Tá querendo furar outra Fica também, Felipe da Joia Tu vai dar pra buir o Felipe da Joia? Eu vou dar de presente E o Fred Frederico? Ah, eu também adoei também E o Leandro França? Também adoei de presente também pra todo mundo Olha, o Anderson O Anderson tá aqui, né? Tu já pegou o Anderson? E o Anderson? É o... Olha, eu vou falando aqui, que tá aqui Tá nos assistindo, compartilha O Anderson tá aqui Ah, o Anderson Fino? Isso Ah, aquele ali eu já peguei muitos anos Menina que é pegadora mesmo, né, mano? Só que aí eu não posso falar Tu passa... Tu passa... Eu amo... Eu jurava que era... Eu jurava, né, mano? Que você era sério, eu que era pegadora O Cleiton Souza, tu já pegou o Cleiton Souza? Pegou uma mouse toda Ah, o Francisco... Isso, é, mano? Dá pra continuar rodando Ah, o Francisco também Já peguei também Já foi também Pegou, foi todo mundo Manda, me diz que tu não pegou Que é melhor Eles fez falar uma coisa Manda um beijo pra tua mãe A tua mãe era assim Pra minha mãe é assim, né? Minha mãe aí é assim Que tá lá em casa Minha mãezinha Que me teve Me criou Foi só mãe de criação Ela é... A minha mãe meia de verdade A mãe massa A mãe massa é a mãe do coração, né? É a mãe que me teve É, e a mãe era assim? É a mãe de criação É Um beijo e um abaço Muito bem Os beijos e os abraços De Pati Chatelot E agora o nosso diretor Célio Como é que fica a banheira? Já vamos para a banheira Vamos pra banheira Então agora chegou o momento Segurem os microfones O desafio foi lançado Vamos ver quem pega mais sabonete Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez sabonetes Pati Chatelot retirando as joias Se preparando Quem vai segurar? Eu quero um cronômetro aí, gente Boiua bonita também já está preparada Olha, mana, tu vai ficar pelada Tu vai ficar pelada? Ai, meu Deus Meu Deus do céu, ela vai ficar pelada Por isso que eu sou mulher, ó Olha Tu vai entrar, Pati Bora Mana, não fica pelada, não Não, não fica pelada, não Ei, mana, não fica Ei, mana, não fica Mana, mana Oi Tu já pegou o Jonda em Santarém? Jonda em Santarém? Ah, já Já peguei também de Santarém Também Já peguei muito, gente De Santarém Muito Mas é o Amaz É meu marido, o Fernando Fernando Do telefone Que vem de seu lá Ela, mas agora não é mais Agora é o Fernando Lá da caixadinha Gostosão da mamãe Deixa eu falar aqui E o Luciano Henrique E Quem? O Luciame O Luciame também já foi Da minha pro E Pati Pati Já pegou o Luciame também É o seguinte Vamos lá A Preta vai Lá em Santarém Ela vai deixar o marido dela Porque disse que Ela soube que tu está pegando O esposo dela O Marcelo Tu está destruindo Marcelo? Ah Marcelo também já foi Meu caso também Até o Marcelo Vai em Santarém Melhor homem gostoso Eu não tenho medo Daquela peta Mano Olha O Marcelo O Marcelo falou aqui Agora que ele vai voltar Pra ti Desde que quiser Eu quero ver Tu está destruindo O casamento Mano Lá em Santarém Mulher Você está destruindo Uma relação Olha o Rodrigo Albuquerque O Rodrigo Albuquerque Porque lá Mora minha família também Eu tenho muita família Ali em Belém Lá em Santarém Do Pará Tu é de Alenquer Né Patiça? Não Sou de Juruti Do Pará Mas a minha avó Seu em Belém Ah Certo Ela é para isso Minha avó Lúcia Olha legal O nome da minha avó É Lúcia E o nome do meu tio Manda um beijo pra sua avó Manda um beijo pra minha avó Lúcia Beijo pra minha família Toda minha família De Juruti De Juruti De Belém E de Obre Toda minha família De Obre Muito bem Então vamos lá O nosso desafio Convidando as nossas damas Do Amazonas Para entrar na banheira Muito O desafio É quem vai pegar O maior número de sabonetes Hoje Patiça, Telói Boio Bonita Vão mostrar a sua força Mostrar ao que vieram E quem é a gostosa Do Amazonas Tá preparada? Preparada, Boio? Tô A minha vingança acabou de chegar Preparada? E nem confiança Nem confiança Bem basiquinha Bem basiquinha Bem basiquinha É isso aí, Boio É basiquinha E tu tá preparada, Patiça? Eu tô Eu quero ver quem vai me arrotar agora Tu vai ganhar esse embate? É Eu quero ver quem vai me arrotar Olha, eu só vou dizendo uma coisa Nada de machucar Nada de dar caldo Uma na outra, tá bom? E vamos tentar Vamos tentar fazer a brincadeira Da melhor forma, tá bom? Sem machucar E sem dar caldo, tá bom? Vamos lá então Então convidamos vocês Quero um cronômetro Cronômetro Tiffany, eu quero um cronômetro Vamos então organizar aqui o cronômetro Você que está ligado Na programação da TV Vila Rica Curta Compartilhe Uma programação divertida pra você Hoje o grande desafio Patiça A música da banheira A bonita A banheira da bandida Vamos lá Cadê a música da banheira? Muito bem Enquanto isso Hoje Nós estamos Meu Deus Faz pra ela também Ela está te desafiando Olha Mas rapaz Vem mais pra cá Buiu Mas é um arreto Jesus Vem mais pra cá Buiu Vem mais pra cá Buiu Vem Patiça também Vem Patiça também Vamos lá Quem está gorda? Quem está gorda? A bonita é gorda Está muito gordinha Ontem eu estava rebolando a pritidela Ela estava bem assim Atrás de mim Oi machuda Foi legal O lançamento da tua música Foi bom? Foi legal Oi mina Quem estava lá O DJ Evandro Júnior? Minha de Júnior Meu gostosão A pisadinha do Evandro Júnior Lá de Júnior Todo estava lá Eu amei Eu também estava lá Eu adorei Eu gostei A música no ponto Vamos lá A música no ponto Vamos entrar na banheira então Vamos lá Vamos então Conduzir as As nossas damas Vem Patiça Você não vai não? Patiça não vai? Tem medo de água Você está Você está revoltada Você não quer ir Patiça? Vai Buiu Muito bem então Muito bem Vamos deixar a Patiça se recuperar A Buiu já está lá dentro A Buiu já está lá dentro Casarinha Fica aí Tá casarinha Cachorra Olha a Buiu Muito bem Vem Vá Patiça Coragem Vem Patiça Vamos Ajudar a nossa querida Lady Patiça Isso Pronto Vem Patiça Isso A outra Isso Podem sentar Podem se sentar Vai devagar com ela Podem sensualizar também Ela tem um pouco de medo De piscina Tá Tá Olha Bem sereia Buiu Vai Pati Vamos lá Devagarinho 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 A clima está esquentando A coisa está pegando fogo Tá banhando a Buiu Patiça Meu Deus A Patiça falou que a Buiu Vai tomar banho hoje Calma 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 Não dá caldo nela Não dá caldo Meu Deus do céu Esta é a TV Vila Rica Que reúne Patiça Teló E Buiu A Bonita Meu Deus Na mesma piscina É a luta dos sabonetes Quem vai pegar mais sabonete Eita Começou Eita Começou Começou o cacetete Meu Deus Tá bem Tá bem Buiu Tá bem Patiça Pronto Deixa a Patiça Descansar A Patiça descansar Vem Patiça Quer sair E Carlo A Patiça falou bem antes Ela mandou uma mensagem Dizendo que hoje a Buiu Ia tomar banho Ah pronto Tinha que ter a banheira Vamos então começando Vamos pegar os sabonetes Então O primeiro sabonete Patiça Teló Pegou o primeiro sabonete Atenção aqui Vai ficar caldo nela Está separado 1 a 0 Para a Patiça Olha 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Atenção Este é Buiu Esta é Patiça Ok Opa Mais um sabonete Patiça Mais um sabonete Buiu A competição está empatada Opa Buiu Pegou mais um Buiu na frente Mais um sabonete Buiu na frente Pegou mais um Para Pati Recupera Recupera Buiu mais um sabonete Opa Patiça É a briga do século Patiça Teló Versus Buiu A Bonita Meu Deus Buiu A Bonita Pegou mais um sabonete A Buiu está ganhando Está consigo o sabonete Patiça Recupera Patiça Recupera Patiça Recupera Patiça Caiu um bojo Caiu um bojo Uma esponja No jogo sabonete Ai 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 E quem é essa esponja O sutiã da outra É o peito da Buiu O peito da mulher Mais um Segura o peito da Buiu Mais um Mais um sabonete Aqui na TV Vila Rio Patiça Meu Deus A Patiça não está brincando Meu pai Meu pai amado Você só assiste esse desafio Mais um Mais um Mais um da Buiu Meu Deus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 Falta um Falta um Patiça Falta um Patiça Patiça só falta um Patiça Vamos lá Vamos lá Falta só mais um sabonete Buiu Muito bem Oito sabonetes Buiu Dois sabonetes Patiça Teló Encerrou Calma Garotas Calma Agora vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Agora vamos continuar dançando um pouquinho Na banheira Continua dançando um pouquinho Vamos lá Vamos lá Arrasa Lá está Para aquela câmera Vem Gasparzinho Pra banheira Vem Xai Vem Xai Vem Xai Vem Xai Vem Xai Eita Epa Meu Deus Patiça Patiça Hoje veio arrebentando no caldo No pessoal Patiça Está dando no caldo De todo mundo Minha filha Vai Uba 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 A Patiça Lá Ela anima Vai Buiu Muito bem É o momento de sensualizarem Aqui no palco A Tiffany Vai pra banheira também Garota vestido molhado Acha ele Olha A mais gostosa A mais gostosa de Manaus Buiu A mais bonita E Patiça Deló É rapaz Ah Mas o caldo Tá grande Meu Deus O que é isso Esses O que é isso Agora o desafio É entre Buiu A bonita E Xai É bunda Pra todo lado Aonde isso vai Ninguém sabe Olha Valéria Lobato Só você pra reunir Um trio como este Meu Deus do céu É isto que você está vendo em casa Nosso telespectador da internet Muito bem Encerrado o desafio Convidamos as meninas Para vir ao palco Minha princesa Patiça Venha Patiça Pronto Deixa a Patiça descansar aqui um pouquinho Se ela quiser Fique à vontade Pronto A Buiu também O desafio está encerrado Meninas Encerramos o desafio Como é que foi pra você Patiça? Eu acho que foi tão bom assim É leg É gostando da gente ficar Ficado Ficado É aquela emoção Não são Pronto Olha aí como as duas tem muito carinho Um pela outra Oito sabonetes Buiu Dois sabonetes Patiça Mas isso na verdade Não é um desafio Isso é o encontro De duas grandes amigas E eu peço a vocês Que Aqui está Patiça Tá bem Patiça? Tudo bem? Então pronto Patiça agora E Buiu Vão dar esse abraço Esse abraço fraterno Na Buiu Na verdade É o encontro Entre duas Grandes amigas As salvas de palmas Da Buiu E da Patiça A Chai também participando Pessoal Este Foi o desafio Aqui na TV Vila Rica Você conferindo então Esse encontro Patiça Teló Buiua bonita Daqui a pouco Nós vamos auxiliar a Patiça Vamos ajudá-la E você Aí de casa Acompanhando hoje Este grande desafio A produção toda Que vai auxiliar a Patiça Vamos trazer uma toalha Para a Patiça Tá bom? Aqui na produção E quer dizer que a moção Foi enorme Patiça Foi muito bom Foi assim Sabe A loucura Nós mostrando Né Esse trabalho Que nós vamos fazer Manaus Ferim Que nós quer dizer Mostrar pro povo Né Essa Essa famosa Que todo Brasil Pensa É hoje hein Falar até Que eu e a Buiu Nós estávamos mortos Nós não estávamos mortos Não Nós estamos Viva em Carrioso Mais viva do que nunca Mais um nunca Eu e ela Nós são Nós são Filhos de Jesus Então É esse que é o meu trabalho É esse que eu Tenho meu trabalho Em Manaus Estou feliz Sino artista Estou muito feliz Você é uma grande artista Você é uma grande artista Aqui da nossa terra Você Queremos agradecer Queremos agradecer a todos Que compartilharam Que comentaram Que estiveram conosco Tá gente Lembrando Que amanhã A Bulu está lá comigo Vai cumprir a agenda Em Boa Vista Vai Ela vai também Junto Olha Vou levar ela também Junto Vai pra Boa Vida Mas vamos pra Boa Vida Vamos fazer o culo Oi Manaus Eita Se Manaus não quiser Vai ver quem é a parte de volta Vai O sorteio gente Meu diretor Atenção nosso diretor Dois minutos para compartilhar Ainda tem dois minutos para compartilhar Ainda temos dois minutos E você vai saber Quem ganhou O nosso sorteio hoje Nós queremos também agradecer Nesses dois minutos Ao MC Haru Que esteve aqui conosco E eu agradeço muito também A minha nora Que está aqui A Debra End Muito obrigada Eu quero agradecer Luiz Henrique Eu quero agradecer O Sandro Eu quero agradecer O Alex Alves Ao Sandro Gabriel Agradecer o Rachid Também que está Agradecer também O Rachid Que está aqui Ao Gerson Meu esposo Gente Quero agradecer muito A todos que estão aqui E está aí O encontro das divas De Manaus Tá O encontro das divas De Manaus Meus amigos Obrigado a vocês Pela audiência Pelo carinho Lembrando que Compartilha a gente Continua compartilhando Continua compartilhando E daqui a pouco Eu tenho um sorteio Uma hidratação Do espaço Beleza Todo mundo pra piscina Todo mundo pra piscina Atenção todos Atenção todos aqui Pra piscina Nós já vamos Encerrar o programa Em alguns instantes Chayene também Agradecer a participação Da Chayene E a Chay vai cantar Vai cantar a Chay ainda? Muito bem A Chay coitada Está toda molhadinha A Chay está molhada Vou segurar o microfone Pra ela Segura o microfone Pra ela Pra ela cantar Todo mundo na banheira Todo mundo na banheira De novo Atenção todos Para a banheira Vamos deixar Vamos deixar a Paticha Aqui no palco Com a gente A Paticha já está enxuta Paticha fica aqui Ao meu lado Acompanhando o final Do programa Olha Vai Sandro E o pessoal Encerrando então Na banheira Oi Festa molhada mulher Epa